Oi, gente! É aqui quem fala é a Biggamer! E, bom, gente, no vídeo, hoje eu estou aqui no Ronaldinho com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? E hoje nós vamos surgir do capítulo 3! Que eu não sei se é o último capítulo, porque nunca mais lançou o capítulo nesse jogo. É, nunca mais lançou, então provavelmente vai demorar mais 50 anos pra gente trazer o capítulo 4. Isso mesmo! E eu estou no aguardo, viu? Pode mandar! Pode mandar que eu estou esperando! Não há isso do nada! Oi, gente! Como vocês estão? Oi, vídeo! Vamos lá! Já voltamos aqui no capítulo 3! Só não pode! O quê? Isso é, gente! Eu espero que não, porque eu quero, né, fugir, ver a historinha ali, né? Amiga, dá mais um berra aí? Pior que eu acho! Pior que eles não matarem, porque, né? Sim, amiga! Dá mais um berra aqui! Ó, primeiro de tudo, vamos explicar! A gente está aqui em VIP, porque no meu ver... Você não dá via grama! Esse último capítulo aqui... É o mais difícil! É o mais difícil! Então a gente pediu a ajuda dos nossos amiguitos... Ó, gente, que eu... Pedi a ajuda deles, né? Porque, né, gente? Se não, já ia morrer bem! Perreio todo mundo! É, gente! Não mata! Já mandei aqui! Mano, a história desse aqui, eu estava doida pra descobrir o que é! Eu já fugi desse aqui, só que é difícil esse! Eu não lembro se eu já fugi! Porque, tipo, esse é o mapa tipo frio, guarda no potinho! Ah, é verdade, é verdade! Por isso que com o but seria difícil! Tô analisando aqui, esse trem aqui! Amiga, por que você não faz assim? O quê? Se for eu, você grava a sua tela e mostra o final! Vou pensar no seu caso! Vai que, né? Não sei! Não, amiga, não é nóis não! Vou passar sossegado! Não, ainda não apareceu! Não, mas não é nóis não! Ah, é a Duda! Então, perfeito! Perfeito! A Duda! Conformer! Você tem que deixar bem claro pra Duda, porque, olha, a Duda... Eu não quero morrer! Nem Jesus na causa! Amiga, eu tô com o martelo, aí eu te pergunto... Ela tá com o martelo! Aonde que usa o martelo? Gente, amiga, eu não sei! Ó, fica aí quietinha, viu? Duda, não se movimente! Duda, isso, parada! Que eu quero mostrar o último... Paralisada! O último... É, a última história, é isso mesmo! Achei uma chata... Alguém me explicou onde é o martelo! A madeira tá aqui, ó! Madeira, madeira! Mas cadê o lugar de usar o martelo? Ela... Nem ela sabe! Eu sei se... Aqui, ó! Aqui em cima, onde eu tô colocando a madeira! Tô subindo, tô subindo! Tô subindo, aí vai prezar do cartão! Essa é a Manu, não é você! Cadê? Uai! O quê? Não tô te achando! Vem aqui, ó! Oi, amiga! Aqui, ó! Reto, vira aqui e sobe lá naquela porra! Obrigada, GPS! De nada! Amada! Estou indo, Biagrama! Vamos lá, brinca a chave em vermelho! Ah, falta o cartão aqui ainda! Sim, amiga! É só aqui que usa mesmo o martelo? Manu, quem atirou na Duda? Não sei, mas ela tá gritando, para, seu caminhão! Certeza! Ó, já tô com uma luz aqui na mão, viu? Tia, ela faz uma tola, Larissa! Eu vi isso também! Ela tá no rolê por ali? Oi, amiga! Já usaram a chave preta? Não sei, amiga! Tô levando, porque ela embala, a Larissa tá mais perdida aqui! Ela tava com o machado ali do meu lado, passando! Tá louca, menina? Eu tô hackeando aqui, ó! Ah, tá, ó! Nessa porta daqui, agora só falta a branca! Eu tô com a chave amarela! A chave amarela é lá embaixo! Eu não sei! Ela tá perguntando onde usa o machado, eu não faço ideia! Amiga! Cadê a chave branca para poder abrir aquela porta? Ela tá aqui do meu lado, achando que eu sei alguma coisa, amiga! Tadinha! Ajuda ela, Bia! Eu acho que é... Olha, já abriram aqui, deixa eu ver! Ah, não! Aqui foi... Tem alguém no potinho? Como assim? Ah, não! Você tá hackeando! Que susto! Amiga! Nossa, que infarto! Ó, amiga, aqui, ó! Tô hackeando aqui! Falta essa chave! É aí que pega, não é? Acho que é, não sei... Eu acho que é! Aqui aí! Não pegou nada? Não! É que aqui também pra abrir precisava raicar o PC! Ah, tá! Tá, entendi! Entendeu nada! Não mesmo! Cadê a bomba? Cadê? Ó! A Larissa abriu alguma coisa! Abriu a cela! Para aí! Vai pegar o cartão! Ah, é ali! O Ronaldo tá aqui! Ô, Duda! Gente, que menina inteligente! Cuidado que a Duda tá aqui, ó! Moscando! Ó! Achei! A chave branca! Sério? Aham! Abre lá, então, e já começa a pegar as luzes! Foi! Cuidado! O Ronaldo tá aqui! Tá, Jesus! O Ronaldo tem que colocar essa aqui! Eita, ele se jogou lá embaixo! Pera, eu tô perdida! Tô tentando achar o canto de... Ih, tá lasqueira! Sai daí, Ronaldo! Roubei aqui! Sai daí, Ronaldo! Eita, o Ronaldo tá doido! Tá batendo em tudo! Sai daí! Sai daí! Ai, meu Deus! Deixa eu ver agora! Acho que é pra... Aqui! Ai, eu vou abrir! Eu vou abrir! Eu vou dar a chave pro homenzinho aqui, ó! Esse homem doido aqui! Ah, então agora vai... Pega a chave branca! Ué, mas... Ué? Ah, isso não é branca não, Jair! Mano, que cor é essa? Não, pior é que... Sabe ali embaixo, onde mostra o que você tem? Ah! Tá branco! Aí na hora que você pega na mão, ela é bege! Achei a bomba! E onde que é essa chave bege? Já usei, se não me engano! Achei a bomba e achei uma vida bonita aqui, hein! Vem colocar as luzes aqui fora! Eu nem estou com luz! Eu nem estou com luz, amiga! Então pega! Vou tentar achar aqui, mãe! Cadê? Ah, tem uma aqui! Tem uma aqui, vou pegar! Explodi! Peguei uma luz! Tá vendo aquela lua que brilha lá no sol? Meu Deus! Se você me pedir, eu vou usar essa parte da... Ai, misericórdia! O Ronaldo tá aqui, ó! Pera, pera! Onde que eu tenho que ir com a luz? Pegar a arma! Aqui, ó! Aqui, tô indo! Eu tô com a luz aqui! Estou indo, gata! São quantas luzes mesmo? Faltam duas! Tá, eu tô com uma! Mas precisa da chave azul e amarela! Que amarela eu larguei não sei aonde! Ai, que legal! Nossa, amiga! Precisa delas, amiga! Arrasou! O Gabinão tá com uma verde aqui, mas eu acho que já usou faz tempo! Não sei, amiga! E agora, o que que nós faz? Não sei, amiga! Tá bom, vou ficar aqui andando à toa, sem nada pra fazer, porque não sei o que tá acontecendo! Eu tô procurando aqui, mas tá difícil! Amarela, você precisa? Sim, amiga! Vou tentar achar! Acho que ela tá aqui no lugar onde eu peguei o negócio! Quem já usou a bomba foi mó forte! Quem pegou quem? O Gabinão pegou a bomba do nada, velho! Esse tá moscando, viu? Pegar a chave amarela! Então vai! Falta azul agora! Na onde que tá a chave azul? Não sei, gata! Chave azul, chave azul... Ai, que susto! Achei a chave azul! Tô indo! Vem, amiga! Vamos lá! A Larissa tá dançando dentro do portão! Só não sei pra onde que eu tenho que ir, mas... Nossa! Tô indo! Dançarina do Faustão, essa aqui, olha! Pra onde eu vou, gente! Meu Dançarina do Faustão! Tem como me salvar? Aqui fora, gata! Fora da onde, Jesus? Aqui fora! Aqui, achei! Vem! Não, não é aqui fora, não! É aqui embaixo! Aqui embaixo, fora! Pra descer aqui embaixo, precisa ir lá por fora? Lógico que não! Lógico que não! Eu fui por dentro aqui! Você tá é louca, velho! Abre aqui! Abre! Vai, 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 vai! Pega, Bia! Pega, Bia! Vem aí, peguei! Vamos, vamos, vamos! Partiu, partiu! Meu Deus, a gente vai fugir! A Larissa tá aparecendo uma louca com uma chave na mão! Ai! Eu vou ter pechado na cara da Larissa! Muito obrigada, gente! A vida que a gente abriu aí, porque, né? Não, eles que lutam! Eles que lutam! Vamos lá, vamos lá! Aí, vai, vai! Uhul! Tá ficando um portal! Partiu! Essa foi rápida, não sei, amiga! Não, eu sou gata! Olha! Não, maravilhosa, amiga! Meu Deus, eu tô foando! Eu tô frutuando! Gente, passada! Passamos no portal! Nossa, achei incrível! Eu demorei pra fugir pra... Só sei isso, afinal! Só isso? Achei chique, gente! Nossa, incrível! Tá me zoando, né? Vamos lá! Iniciou mais um e eu mesmo mapa! Tá, vamos lá! Ignorar a VAM! Partiu! Agora é guerra! Agora é guerra! Fala que agora pode matar à vontade! Não sei nem quem vai ser! Vai falar que agora pode matar à vontade! Eu mandei! Agora é guerra! Pode matar! Vai dar ruim! Vai dar ruim isso aqui, velho! Ah, eu tô chateada que essa história foi... Nada! Eu só entrei dentro de um portal e eu não sei onde eu fui parar! Ainda não mostrou, amiga! Não mostrou ainda quem é? Falta um 18 segundos pra mostrar! Medo! Eu tô com medo! O gavião tá preparado ali pra atirar! Vai ser um texto que tá tudo junto aqui! Vai daqui! Amiga, eu tô parada! É a Manu! Eita, barraco! O Manu, olha a Manu! Amei, gente! Que? Frends, hein, Manu? Frends é ótimo, né? Frends! Frends, amiga! Não tem nada de Frends aqui, não! Vou matar! Vou mandar ver! Eu já achei duas coisinhas aqui no chão! Só que tô hackeando, gente! Fá sossegar a ataque! Ué, cela! Como que ela abriu a cela? Meu Deus! Eu levei uma na cara! É que eu acho que antes dela virar o Ronald, ela já tinha... Aberto, né? Alguma coisa? Sei lá! Ah, não! Não é ela, não! Quem é, então? Ué? É Butch? Acho que foi Butch! Eu acho que é Butch mesmo! Sei lá! Porque tá com a skin desse mapa! Não faço a mínima ideia, Emma! Que é aquele cientista doido! Onde que é a chave vermelha? Alguém soca o potinho! Eu tô dentro do potinho! Me salva, por favor! Eu tô aqui! Vai! Tô esmorrando! Me muda no potinho! Tô esmorrando o potinho! E o gaminhão tá ali, ó! A carinha dele! Calma, amiga! Tô esmorrando o potinho, amiga! Se eu seguro essa carinha do lado! A Larissa tá aqui tentando esmorrar também! É só um que dá, não é? Vai, amiga! Tô porrando o potinho! Me salva, por favor, Bia! Vem, amiga! Vamos! Eu não aceito morrer! Obrigada! Eu não quero morrer! Mas a minha vida tá escada! A chave vermelha! É aqui, ó! Vem cá! Raquei o PC ali, que por exemplo é raquear o PC! Não, não é que não! Pera aí! É numa porta! Ah, jura que é numa porta! Não, aí não! É pra cá, ó! Eu sei onde que é! Eu sei que porta que é! É pra cá, ó! É pra casa do lado desse potinho! Não me mata! Não me mata! Não me mata! É cabina! Calma, gente! Jumentinha! Eu tô viva ainda! Só por Deus, tia! Peguei a minha luz de volta! Peguei a chave amarela! Parabéns! Ninguém liga! Viu? Eu disse que era numa porta! Ah, jura? Eu já sabia! Tinha que era numa parede! Eita misericórdia! Cadê a madeira? Madeira, madeira! Não faço ideia! Eu preciso pousar o martelo! Será que tá aqui em cima? Deixa eu ver! Eu tô com um potinho de luz! Ah, não! Aqui em cima não tá, né? Tá aqui, ó! Aqui em cima que usa! Aqui, ó! No laser! Então, traz! Eu tô com o martelo! Cadê o laser? Tá aqui! Ah, tá! Tô indo aqui! Nossa, fecharam a porta na minha cara! Obrigada! Cadê? Aqui dentro? Aqui dentro! Pega! Muito obrigada! A madeira... Nossa, a madeira é maior que eu! Dá um link! Vamos, vamos, vamos! Vai, amiga! Daí tem que pegar o cartão ali! Ali é onde, Jesus? Ali! Tá, não sei! Eu só tô indo com a madeira aqui! A Larissa metendo a cara em tudo! A Larissa tá mais lesada que eu aqui! Vai! Cliquei, amada! Aqui! Falta o cartão agora! Cadê? Foi aqui, não sei! Não aguardo que eu vou procurar o cartão! Eu não lembro se eu ouvi! Vixe, vixe, vixe! Acho que eu tô louca! Calma, amiga! Olha, roubaram o meu potinho de luz! Atena! Potinho de luz! Muito obrigada! Aqui o cartão! Jogaram no chão! Jogaram no chão! Quem tá ali? O quê? Aqui no potinho! Tem alguém no potinho? Tá no potinho! Meu Deus, tem mesmo! Deixa eu ver! É a Manu! É a vaquinha! Salva ela! Salva ela! Vai, Manu! Vem! Vem! Tá socando o potinho? Sim, tô socando! Vai, Manu! Ai, que tá misericórdia! Mas o beijo tá de cara! Olha, arrastando o menino de cara! É a Duda, menina! É a Duda! Tô livrando a Manu! Vai, salva, 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 salva! Pronto! Agora tem que salvar a Duda! Vou pegar o potinho dela! Tô nem aí! Vai, Manu! Peguei mesmo o potinho dela! Livrar a Duda! Cadê a chave branca? Tô forrando aqui pra livrar a Duda! A Larissa tá trazendo o vídeo pra cima de mim! Terminar de hackear esse computador? Não, ainda não! Tô hackeando! Isso aí pode ficar sossegada, tá? Tá tudo sob o controle aqui! Alguém salva a Duda! É que eu não vou conseguir, não! O Valmir, o Valmir! É a Duda! Não! Peraí, eu tô hackeando aqui! Ela já tá no potinho? Sim, ela tá no potinho! Eu não consegui salvar! Peraí, peraí! Alguém salvou ela, eu já não sei! Alguém já tá lá esmurrando! Eita, foi pego quem tava esmurrando! Peraí, peraí! Deu ruim aqui! Tô indo, tô indo! Pra esse moço aqui que eu tenho que dar, ele me dá essa chave! Calma, fica tranquilo, vai dar tudo errado! Ah, já tô socando o potinho, ele já! Vai, Gavião! Vai, Gavião! Suco! O Gavião só fica com a arma a partir dele, é incrível! Ele acha que o jogo é só isso, com a arma e dá um tirão no Ronaldo! Mano, acho que o povo é tudo errado! Eu vou abrir aqui, ó! Abri! Tô hackeando! Abri! Abriu aonde? Aqui fora! Ah, o lugar do portal? Sim! Agora vai, hein! Eu tô com uma luz já! Raqueia aí, traz a luz! Se a poção é a luz, o que que é isso, gente? Mas hackeia! Precisa hackear! Já hackeei, amada! Já terminei! Bia, olha pro vidro! Achei a bomba! Olha pro vidro! Bia, olha pro vidro! Separadas por um vidro! Oi, Bia! Oi, amiga! Toma, pega o potinho! Pega a bomba aí! Vamos trocar de lá! Vamos, pera aí! Pega a bomba! Não dá! Não dá! Vem aqui, amiga! Tô tentando! Ah, tem um buraco na parede! Não é verdade! Meu Deus, a vida da Duda tá escassa! Pronto! Coloquei aqui, faltam três! Faltam três! Achei mais um! Então vamos! Bora, time! Bora! Você é arrasada! Mas é muito boa fugir duas vezes! Nossa! 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 Muito pró pra aí! Olha que agora é guerra, hein! Pode prender todo mundo! Mas se bem que é boot, né, então! Meu Deus, a vida do Valmir tá escassa! Eu falei que tá escassa! Ó, faltou só a chave amarela ali! Tava comigo a chave! Amiga, levei na cara! Amiga! Amiga! Socorro! Socorro, Bia! Socorro, Bia! Ai, calma, amiga! Tô escurrando! Tô escurrando! Mano, o jeito que salva aqui é muito massa! Você vai ter na pancada! Calma, Bia! Calma! Vai dar tudo errado! Não, vai dar tudo certo dessa vez! Relaxa que vai dar tudo errado! Ó, já vou fugir já, ó! Cuidado! É que a Manu tá... Vai, 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 vai! Isso o Abel sacrificou por nós! Aí, arrasou! Agora, amiga! E se eu dizer que eu larguei a chave... Amarela? Amarela no seu jovem fez! Nossa, aí eu te desejo parabéns, entendeu? Nossa, amiga, aí, olha! Achei mais uma luz? Ixi, cadê? Bia, Melody! Ah, nossa! Cadê a chave amarela? Amiga, ele tá me arrastando! Calma, vou te salvar, vou te salvar! Ele vai me pôr no potinho! Não, já tô indo, já! Fica tranquila! Ele tá me arrastando aqui, ó! Meu Deus, eu entalei! Ele me colocou no potinho! Calma, calma, tô indo! Vixe, amiga, vai dar ruim! Manu, eu te encalava! Eu tô morrendo! Não, calma! Calma, calma! Você pega de novo misericórdia! Eu tô morrendo! Oi, amiga! Amiga, ele tá atrás de vocês! Sua vida tá escada! Calma, amiga, calma! Manu, agora que a gente precisa da arma! Cadê o gavião? Cadê, cadê? Ô, Bia, eu não vou conseguir te salvar! Amiga, eu vou morrer! Eu que vou morrer aqui! Eu que vou morrer! Amiga, a gente tá me arrastando! Distraia ele, distraia ele! Calma, calma, tá a guerra! Calma, calma! Mete porrada! Calma, calma! Calma, calma! Eu vou morrer! Calma, calma! Eita, bateu na outra! Eita, bateu! Ai, eu morguei! Meu Deus do céu! Vem, amiga, eu vou morrer! Vem, amiga, eu tô brincando! Eu vou morrer! Vai, 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 vai! Eu vou morrer! Manu, você pega, véi! Eu não quero morrer, Bia! Eu não quero morrer! Eu vou morrer! Já era! Já era! Não, Bia, eu tô socando! Já era, amiga! Eu tô com culpa que você é lerda! Tomara que morra! Eu já levei! Eu já levei na cara mesmo, amiga! Tomara que morra! Já era pra mim! Morri! Ah! Triste, véi! E agora o Gavião aparece! Agora ele aparece! Agora ninguém precisa mais, querido! Bom, gente! Comenta aí embaixo nos comentários! Vocês querem o capítulo 4, se ele tá indo! É! Eu quero muito que saia! Então vamos fazer uma baixa assinada! Lança o capítulo 4 do Ronaldo! E partiu no Discord lá do Ronaldo e falou pra lançar o capítulo 4 do Ronaldo! Até porque nós mandamos muita coisa nessa drama! E obrigada aos nossos amigos que ajudaram a gente aqui! É, mas agora nessa segunda partida foi barraco, né? Eu e a Bia Grama morremos! Mas foi contra o Butch, não foi nem contra ele! Mas tudo bem! Então, gente! Esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixem o like, convertem nas redes sociais! Até o próximo vídeo e tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho